Você se lembra onde estava no dia 11 de setembro de 2001? Bem, eu aposto que já ouviu essa pergunta em outra oportunidade. A data é difícil de sair da memória de qualquer pessoa. Os Estados Unidos sofreram o maior ataque terrorista de sua história, com dois aviões atingindo os prédios do World Trade Center em Nova York. Quase 3 mil mortes e o início da guerra ao terror. Mas você se lembra de como a Fórmula 1 reagiu aos atentados e promoveu uma corrida 5 dias depois? É o que o Grande Prêmio relembra aqui. 2001 não é um ano tão lembrado na memória dos fãs. É certo que tivemos momentos históricos, como o Josverstappen tirando a vitória de Juan Pablo Montoya no Brasil, Mika Hakkine perdendo a vitória na última volta na Espanha e o gravíssimo acidente de Luciano Butch na Bélgica. Mas em termos gerais, foi o ano dominante de Michael Schumacher, que chegou ao tetracampeonato mundial. Inclusive, Schumacher já era campeão quando os atentados aconteceram, e a prova seguinte do calendário aconteceria no dia 16, com o GP da Itália em Monza. Era para ser um carnaval fora de época no circuito, já que o alemão e a Ferrari eram campeões do mundo de novo. Mas nada disso poderia acontecer visto o clima pesado em cima da corrida. Em uma decisão inédita, a Ferrari optou por correr sem nenhuma marca estampada e com o bico da asa dianteira na cor preta. A Deutsche Post, que era patrocinadora da Jordan, optou por remover o logo e colocar a bandeira dos Estados Unidos no carro amarelo para as corridas seguintes. Também foi determinado o cancelamento do famoso show de aviões da frete Tricolore e sem festa no pódio. Além do clima ruim, um pequeno racha foi criado a respeito do GP dos Estados Unidos, que estava marcado para 30 de setembro, ou seja, apenas 19 dias depois do terrível atentado. Paul Stoddard, que adquiriu a Minard meses antes e era dono da empresa European Aviation, protestou contra a realização da corrida. É uma irresponsabilidade fazer essa corrida. Todos sempre tememos que alguma coisa como essa fosse acontecer. E agora, não é o momento apropriado para viajar para os Estados Unidos. Quem também protestou foi o piloto Ralf Schumacher, da Williams, que aproveitou para atacar o mandatário Byrne Eccleston. Não é seguro. Eu certamente não viajarei com familiares e amigos. Somos apenas 22 pilotos, mas também temos de pensar nos cerca de 200 mil espectadores. Byrne Eccleston está recomendando que a gente corra lá, mas quero saber se ele vai comparecer. O movimento acabou ganhando força entre as equipes, que se reuniram com Byrne e Tony George, dono do circuito de Indianápolis e promotor da corrida. Os times alegaram falta de segurança e dificuldades de entrar nos Estados Unidos, já que todo o material transportado precisaria de inspeção reforçada dos americanos, o que poderia dificultar e atrasar as atividades. Como o campeonato já estava decidido para Schumacher e Ferrari, a ausência da prova não seria sentida, mas tanto Eccleston quanto George bateram o pé. No sábado, uma tragédia abalou o mundo do automobilismo e aumentou a escuridão em cima do GP da Itália. Durante a prova da Indy em Lausitz, na Alemanha, Alessandro Zanardi foi atingido em T pelo canadense Alex Tagliani quando restavam apenas 12 voltas para o fim da corrida. Ele teve as duas pernas amputadas por conta do violento choque. Michael Schumacher se mostrou bastante abalado com os acontecimentos nos Estados Unidos e o acidente de Zanardi foi fundamental para o alemão liderar o novo protesto. O campeão chegou a pedir o cancelamento da corrida, mas recuou e fez uma nova proposta, uma largada sem ultrapassagens nas duas primeiras chiquenes, como se estivesse atrás do safety car. A ideia veio por conta da batida na largada em 2000, que acabou matando o fiscal Paolo Gislimberti, de 33 anos, que foi atingido pela roda da Jordan de Heiss Harald Frentzen. Com os traumas recentes, Schumacher não se sentia confortável naquela situação. A largada de frente chegou a ser aprovada por alguns membros, mas barrada por outros, especialmente Jacques Villeneuve, da BAR, e os chefes de equipe Flávio Vettori, da Berenton, e Tom Walkinshaw, da Arrows. Correram rumores no paddock de que Schumacher poderia trazer o carro aos boxes no fim da primeira volta e abandonar, tal como Nick Lauda fez por falta de segurança no GP do Japão de 1976. O alemão foi modesto no dia, claramente sem muita motivação de correr, e completou em quarto. A estrela da Ferrari foi Rubens Barrichello, que só não venceu por um problema no top. O dia ficou marcado pela primeira vitória do colombiano Juan Pablo Montoya na Fórmula 1. O fato é que, com todo esse clima péssimo, a próxima etapa da Fórmula 1, em 2001, era justamente o GP dos Estados Unidos, em Indianápolis. Aquele seria também o primeiro evento esportivo internacional em solo americano após os ataques de 11 de setembro. E a corrida quase não aconteceu. Para começar, Schumacher ainda não tinha se recuperado do baque dos ataques, sem falar no medo de ir até o país. O alemão estava na dúvida se deveria ir até Indianápolis, e a Ferrari chegou a dizer que o piloto, que já tinha garantido o título daquele ano, só correria se quisesse. Porém, Bernie Eccleston, chefão da categoria, ameaçou. Vamos ser diretos, Schumacher ainda não é o campeão de 2001. Qualquer coisa pode acontecer. Pode ser que ele perca os pontos nas próximas corridas. Pois é, Bernie não queria perder a sua principal estrela naquele que seria o segundo GP da Fórmula 1 no seu retorno aos estates. Luca Baduer já estava psicologicamente se aquecendo para assumir a Ferrari de número 1. Mas não precisou. Oficialmente, Schumacher resolveu correr nos Estados Unidos a pedido dos fãs. O país é um importante mercado para a Ferrari. Mas, bom, melhor não dar chance para perder o título, não é mesmo? A Fórmula 1 então foi cruzar o Atlântico, mas com o rabo entre as pernas. Por isso, algumas equipes preferiram voar por rotas alternativas, com escalas na Filadélfia e em Chicago, para não passarem por Nova York ou Washington, cidades que tinham sido alvos da Al-Qaeda. Quando o circo da categoria botou os carros para o primeiro treino livre, no dia 28 de setembro, o clima era mais de homenagens do que medo. Muitos times adicionaram a bandeira dos Estados Unidos aos seus carros e capacetes. Com a corrida rolando, Schumacher deu clara demonstração de que, por desinteresse ou ainda pelo impacto dos ataques terroristas, não estava no melhor de sua velocidade. Apesar da pole, o então tetracampeão se viu superado na pista por Rubens Barrichello e Mika Hakkinen. O famoso azar do brasileiro não tardou a aparecer, com o motor quebrado para a Ferrari nº 2. A vitória ficou fácil com o finlandês da McLaren, a última de sua carreira, com Schumacher em segundo e David Coulthard em terceiro. No pódio, champanhe e comemoração. Afinal, a vida precisava continuar. Acompanhe toda a cobertura da Fórmula 1 e das demais categorias no Grande Prêmio. Inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações e dê um like neste vídeo. E deixe nos comentários onde você estava naquele 11 de setembro de 2001. Até mais!